Aí eu vou, você me avisa escrevendo, é isso? Gravando. Olá, boa noite. Estamos juntos aqui para conversar um pouco sobre a nossa disciplina, né? Projeto do corpo artístico. Então, saúdo a todos, monitores, instrutores, só da equipe técnica e principalmente os alunos, que se lançaram, né? Uma das coisas que eu mais respeito, obviamente, é estudar. Eu acho que estudar é fundamental para que a gente se mantenha digno, né? Do ponto de vista dessa inteligência que a gente tem, do ponto de vista de sermos animais simbólicos e civilizados, como caracteriza o cacir, a discacir. Projeto em corpo artístico, né? É uma disciplina que veio na sequência da disciplina, que definia, por alguns caminhos, né? A questão do corpo artístico, né? Eu acho que, fundamentalmente, a gente está falando de expressão, né? De como nós, enquanto seres humanos, nos expressamos para fora de nós mesmos, né? E aí, o que essa disciplina tem específico é o que ela se chama projeto. Ou seja, todas essas vozes que eu tenho internas e esses anseios de manifestação, né? Eles têm que ser viabilizados por um sistema, por um tipo de operação, uma linguagem, um trabalho, uma estética, né? Então, quando a gente pensa o corpo como uma representação para além de si mesmo, o corpo como arte, né? A gente está num território da criação. Então, para criar, eu preciso, obviamente, ter todos esses aspectos subjetivos que nós temos, né? A intuição, a percepção, a sensação, sentimento, lembrança, conteúdo, mas eu preciso operacionalizar, eu preciso dar forma a todos esses conteúdos, né? Então, quando a gente fala de projeto, é você realmente pensar como articular a saída de você para a construção de um objeto, de uma ação que vai acontecer no mundo, né? Então, nós temos um caminho aí artístico. Essencialmente, eu tenho uma... a minha coleção de gostos, a minha coleção de informações, de percepção, de sensação, a isso eu vou dar o nome de estética, né? Essa... que tem a ver com gosto, tem a ver com escolha, tem a ver com um jogo interno de percepção. Agora, a partir dessa concepção, né? Um gosto, sei lá, eu gosto de algo que tem um clima escuro, que tenha uma figuração com pouca luz, que tenha figuras retorcidas, ou eu gosto de uma coisa clara, com figuras limpas, com linhas verticais, com linhas retas, etc. Isso tanto que você percebe que aí tem uma seleção de valores que você tem a ver com o seu gosto. Agora, eu preciso de uma poética. A poética é o fazer, né? Eu vou fazer... Eu vou expressar esse meu gosto como? Eu vou expressar... em desenhos específicos, em qualidades específicas. quais materiais vão me... Quais materiais eu vou manipular para poeticamente, quer dizer, para gerar o meu objeto, né? Disso nós falamos. E eu dei alguns exemplos lá do nosso material, tá? Enfim, então, a definida disciplina ou redefinida disciplina, que era o meu pesquisador, né? Perfeito. Redefinida disciplina, a gente está pensando nisso, né? Todo aquele conteúdo que a gente pensou sobre o corpo artístico entrando num projeto de construção de uma obra pessoal, né? Teve a dúvida ou algumas perguntas sobre se pode falar em grupo. Essas decisões, elas continuam sendo particulares, né? Vamos lembrar que a gente está falando na arte. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma opção de vida, né? Ou uma opção de formação. Porque quando eu decido que vou me formar em arte, eu estou formando uma decisão para a minha vida. Eu estou acrescentando uma característica para a minha vida. Né? Nem tinha planejado falar isso, mas vamos falar disso. O que diferencia um artista das outras pessoas não artistas, o que diferencia um apreciador de arte das pessoas que não apreciam arte, por exemplo, né? A arte, por definição, ela é um campo muito sofisticado para essas relações ou para a gente pensar em quanto relação social, em quanto se envolve relação social, psicológica, formal, né? Mas, fundamentalmente, a arte não serve. Entende? Ela não encaixa. O que é servir? Os trabalhos, a manutenção da sociedade, da estrutura da vida e as profissões que a gente escolhe são profissões de servidão. ou eu sirvo a alguém ou eu presto para alguém, né? Artista não serve, artista não presta, né? Qual que é o sentido dessas duas palavras? Servir é essa atenção ao outro com uma característica de inferioridade, né? Uma pessoa serve o cartel ao outro, ela serve no modelo, ela pode estar no lugar que ela serve, né? Aí, a outra prestar, prestar é prestar serviço. Então, eu tenho saber e eu presto serviço para alguém, né? No caso da servidão, eu praticamente não tenho recompensa, eu só sirvo por algum jogo, né? De dependência, a gente tem a história da escravidão, porque é uma servidão gratuita e obrigatória, né? Mas a gente encontra situações da vida em que a gente serve. O sistema, a pessoa, e depois o prestar, né? A pessoa foi mandada embora de um emprego porque ela não presta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não tinha capacidade de gerar lucro para o outro do jeito que o outro precisava ou queria. Então, ela não prestou, né? Então, prestou para o outro jogar da forma. Aí, a gente tem essa conexão. Então, tem um sistema de pensamento de uma vida que é a pessoa que serve a outra absolutamente respeitada e aceita. A pessoa que presta também. É legal. Todo mundo gosta de quem presta. Aí, esse intervalo complicado, porque o artista não presta, né? O artista não serve, porque o artista faz. Ele realiza, ele cria com liberdade. Essa palavra é uma tragédia. A gente não nasceu para ser livre. Sabiam isso, né? A liberdade é um delírio. Mas, os artistas deliram bastante, né? Então, a arte tem como pressuposto uma não-servidão, porque ela tenta gerar algo novo, uma forma nova que vai ser colocada, uma invenção, uma criatividade, um desejo, uma coisa pessoal projetada. E, se você decidiu fazer, escolheu o jeito e colocou para o mundo, você não serviu a lei. Você se abusou. Então, a arte é um campo de realizações. É por isso que incomoda todo mundo, né? Porque a formação das pessoas é para a prestação de serviço e para a servidão, né? Servidão afetiva, servidão profissional, servir, né? Aí, quando você... Por que você estranha o artista daí? Porque ele não serve. Ele vai fazendo, né? Então, tem esse conflito aí. Agora, o artista profissional, o professor de arte, o artista profissional, o estudioso de arte, ele joga com essa ambiguidade, né? O ter um trabalho, mas preservar a liberdade. E, na verdade, todos os termos não têm direito a isso, mas os artistas reagem mais porque eles dependem disso para todos os lugares. Então, pensando nisso, por que um projeto? Porque não é delírio só. Não é fantasia só. Eu preciso organizar, eu preciso decidir quais são os expedientes e dispositivos de construção dessa obra. Eu preciso decidir onde eu vou colocar essa obra em disposição ou para quem eu vou mostrar, né? E todas essas opções, elas precisam do caráter da liberdade. A liberdade para te colocar nesse lugar para decidir, né? Então, vejam bem, falamos de estética e falamos de poética. A estética é um conjunto de escolhas, de sensações, de gosto, de vontade. E a poética é o que formaliza as coisas, né? Faz o poema acontecer, faz a coisa existir. Agora, para essas coisas acontecerem, existe uma ética, que são as relações entre as pessoas. as relações suas com o material, suas com o conteúdo, suas com quem te deu aula, com quem você aprendeu, para quem você vai mostrar isso. Se o trabalho é em grupo também, como é esse pensamento, né? Para o ético, para gerar essa obra. Porque eu vou fazer uma obra, a obra tem um tema e uma forma. que tema eu vou escolher? Todo tema vai ser eu escolher a ética. Se eu quero falar da morte, se eu quero falar do medo, da solidão, do homem contemporâneo, quer dizer, essas coisas que me atravessam é o que eu faço. Então, o que eu procuro fazer é uma ética, né? É uma ética. Agora, quando eu decido, como é que eu vou decidir colocar essa obra no mundo? Apresentar essa obra para alguém, colocar essa obra numa exposição, na rua, num teatro, na internet, isso é política. a decisão de manifestar a sua estética é política, né? Eu estou com uma peça de teatro, eu coloco ela na rua, eu coloco ela no teatro municipal, eu coloco ela num teatrinho de periferia. Esse lugar nunca estou. Eu vou colocar numa galeria, no centro, num shopping, numa loja, numa casa, numa casa abandonada, no lixão. A mesma obra. que a ação é, né? Então, tem tudo isso para você projetar todo esse projeto artístico, tá? Projeto em corpo artístico. Agora, para além de projetar, a gente tem, nesse caso específico, como centralidade da questão do corpo. Então, o meu assunto, a figura está determinada pela presença corporal na obra. Esse é o que é, né? Dessa arte, desse nosso estudo. Então, eu tenho que ter um conceito de corpo, e eu tenho que ter um conceito de projeto, e eu tenho que ter um conceito de exposição desse projeto, de realização desse projeto. Então, vamos pensar. A primeira coisa é, como já na disciplina do corpo artístico, dessacralizar, despolitizar, desesteticizar o corpo para começar a fazer. Então, se eu imprimo muito, muito carregado de preconceito, de problema, o corpo é você, o corpo é, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, por todas as características que eu tenho. Então, essa, eu estabeleço no mundo, me reconheço como corpo. Então, esses jogos de aceitação e anulação do corpo estão no nível que o artista nem me entra. Discussões como penura e beleza corporais, como nudez, essas coisas elas não têm esse peso moral, político, religioso que se tem na vida comum, nos centros comuns, na vida ordinária, na vida de trabalho e descanso. O corpo na arte ele é um elemento estético, é uma plasticidade. Ah, eu quero enxergar a sexualidade no corpo? Ok, tem, né? Mas ele não é isso, o artista não está para isso, né? Então, essa, agora, tudo que eu faço com o corpo e que eu coloco no mundo, reverbera para a cabeça dos outros, né? A gente tem a recepção e a gente pensa e os outros acham das nossas coisas é importante para a gente. Eu quero me expressar e aí você pensa essa minha expressão e aí a gente tem esse jogo tenso, né? De validação da arte, né? Porque ela entra um pouco nesse esquema de comunicação retroalimentada, né? Eu produzo para que você veja e você veja que eu continue produzindo e a gente vai alimentando um ao outro. Então, esse... Só que no espaço de liberdade não de servidão. Então, eu produzo as camisetas para quem tem, você ganhar dinheiro e as pessoas terem camisetas. Eu produzo valores que afetam as pessoas na sua experiência de vida e não numa configuração útil. Nós, artistas, somos inúteis, sabiam? Oh, meu Deus! Essa... É... Porque eu quero ser usado, então, eu sou inútil. Enquanto artista, nós somos inúteis. Temos que ser inúteis. Então, a pessoa já não serve, não presta e é inútil. Daí a dificuldade dessa sociedade mercantilista, dominadora, preconceituosa, admitir os artistas. É difícil, né? É tão sintomático que quando a criança faz alguma coisa errada, a gente fala que está fazendo arte. olha, né? Quer dizer, está recriando o mundo, está fazendo uma coisa diferente, está fazendo arte e fazer arte é um problema. Né? Isso tudo vocês já sabem. Vocês querem entender alguma coisa. Existe essa necessidade de projetar o campo nossos componentes estéticos que têm a ver com o conteúdo de gosto, nossa forma poética que têm a ver com materiais e construção, nossa ética que têm a ver com respeitar os materiais, respeitar as pessoas, ver quais são as conexões que vão gerar essa obra e política e política, que é onde eu vou pôr esse conteúdo. Esse meu conteúdo conforma onde eu vou colocar, quando eu mando para alguém, quando eu publico, né? Isso é um aparecimento do mundo. É como se fosse desaparecido quando eu coloco a obra em exposição ou coloco a obra no teatro ou coloco a obra que esteja na mídia, eu apareço. e aí eu digo quem eu sou. Então, por isso, é muito importante valorizar o aspecto subjetivo da arte, mas principalmente entender que são projetos e o projeto pode ser mais servido. Eu estou fazendo essa peça hoje porque eu quero fazer outra amanhã e outra depois da manhã e elas vão se conectar e vão se transformar no meu aparecimento do mundo. com todos os critérios que a gente possa ter. Mais ou menos estou fechando isso para passar para uma segunda coisa que eu quero falar que é a a a a experiência da da que a eu espero que vocês estejam aproveitando. A gente tem um 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 material daquela atriz, né? A Nathalie Abate que é uma atriz do interior do Paraná formada aqui em Londrina e fez aquela performance gostaria de pedir para que todo mundo entre em contato com ela também achei uma disponibilidade muito interessante você vai poder falar com a artista entrando em contato está no post tira o link entrando em contato com ela ela vai liberar para você as fotos pessoais do trabalho de corpo artístico dela entende? Então achei que é uma abertura interessante pode conversar pode discutir e também talvez seguir para o seu trabalho final pensar um pouco como aquela moça instalou o trabalho dela para que você possa propor o seu né? É autobiográfico ela fala as mulheres da família dela vem passando a tradição do do macarrão cada mulher tinha uma profissão e para criar a coisa do alimento para cuidar da família no caso a profissão dela é reforma é uma visperfóbia contemporânea como que ela fica com a tradição inteira da família que faz a massa chegando para ela e ela sempre para o pessoal ela cruza as suas coisas com uma própria reforma em que ao mesmo tempo que ela se atropria da beleza de ser uma mulher que cozinha e faz macarrão ela também questiona a obrigação de fazer isso ou questiona que junto com o macarrão foi passando valores de vida foi passando a capacidade de ser alimentar foi passando critérios femininos eu acho bem bonito o trabalho da Nathalie é que ela vai delineando através de algumas imagens até fortes ela vai delineando e ao mesmo tempo que as mulheres da tradição da família passam a ser então elas passam também a revolta passam também o direito que a mulher tem de se colocar de se revoltar dentro dessas estruturas que até ela chama estrutura mais contemporânea então é muito legal a gente vamos ver analisar ver a plasticidade das cenas aí a gente vai lembrar que ela fez um ensaio fotográfico na cozinha da casa dela com a mãe junto daí é bem legal o outro exercício que eu experimentei é o que eu faço em que a gente escreve no corpo parece simples não é porque escrever nas costas no braço na barriga na perna de alguém é um jogo que depende muito da ética de construir uma relação de dois artistas de conseguir sobreviver a essa relação sem que se pense em nenhuma conotação que não seja artística quem tem que regular o encontro das pessoas para gerar o trabalho é a arte se eu ficar com a minha cabeça me policiando durante eu não estou no espaço da arte eu estou na zona civil eu estou no espaço do preconceito eu estou no espaço da vida comum e não da artista vamos pensar assim lá no texto do Lafonja que está assistindo a tempo é como se a gente tivesse a capacidade de estabelecer uma zona performática e fora dela existe um mundo a zona civil então se eu estou fora da zona performática a minha cabeça fica julgando todo mundo o tempo em dia se eu estou dentro da zona performática esse julgamento desaparece aí eu posso fazer aí quando eu volto para o mundo civil eu vou analisar o que eu fiz lá recortar e ver como eu quero apresentar isso para mim então não é que eu vou desistir de ser civil de ser cidadão de ser político de ser moral mas dentro da experimentação a gente não usa esses critérios para a gente poder realmente experimentar então vocês podem ver lá pelas fotos performances como eu fiz magistério quando eu era criança eu tenho uma letra bem lindinha então eu vou escrevendo no corpo da pessoa o texto que a pessoa trouxe política poética e dentro dessa escrita a pessoa vai conversando comigo e vai dizendo quais os valores dela o que ela acredita o que ela gosta o que ela desgosta estética vai ficando às vezes é desconfortável às vezes a pessoa está completamente ela tem esse nosso momento de liberdade na minha vida e aí ela fica completamente à vontade e a gente vai conversando e fazendo fotos que depois são trabalhadas para gerar as imagens que vocês estão vendo e aí o público vai ver a foto e não vai saber exatamente o que parte do corpo é que texto que é e o que aconteceu com essa foto gerada isso também é uma particularidade então são dois exercícios bem legais de se trabalhar e de se perceber como se cobrir a expressão tá bom? então acessar o trabalho da Nathra e o meu e fazer pesquisas sobre os temas que eu sugeri lá a gente começou a disciplina de corpo artístico com uma experiência de dança teatro a partir de escultura agora eu estou falando de autobiografia quando você vai falar do seu próprio corpo da sua vida da sua lembrança que é um exemplo do trabalho da Nathalie e estou falando de relação ética do meu trabalho em que eu e outras pessoas vamos trabalhar juntas e escrevendo no corpo são duas experiências de criação em corpo artístico e a gente pode chamar as experiências de discurso interartístico porque a gente tem o cruzamento de linguagens tanto a dança teatro lá que vinha da escultura como aqui a fotografia de um performance porque poderia virar uma peça de teatro o trabalho tanto da Nathalie como da Nathalie mas a fotografia está facilitando ela está virando uma linguagem para a gente poder expressar tudo isso então espero que vocês tenham gostado e que vocês se apropriam desse material o Lapotianotra é um grupo latino-americano com extensão no outro quarto do mundo bastante importante novo que nos diz de é bem legal porque a gente tem estéticas que são da realidade estéticas que são do sono estéticas do devanê estéticas da lembrança eu acho que o Lapotianotra é a estética do pesadelo as imagens que eles constroem eu só vi quando tive pesadelo na minha cabeça e se eu tenho pesadelo é porque eu tenho algumas imagens guardadas completamente estranhas bizarras alheias e a arte pode entrar ali porque a vida não pode o trabalho não pode a vida social não pode o amor talvez não entre ali mas eu tenho essas imagens que eu não sonhava então quando eles começam a construir eu acho que vamos pensar um pouco em outros lugares gente não pensar nessa vida tão classificante sabe pensar e às vezes eu vou pro bizarro e acho a felicidade ou acho a alegria sabe é só não ficar no lugar que as coisas começam a acontecer tá pra fechar mais ou menos falando tudo que eu estou para o que eu tenho que falar é o que eu quero dizer ah tá se alguém tiver por Londrina esse mês tá tendo quatro espetáculos né aqui na Visão Gercênica e no Teatro do Perde amanhã começa um do Teatro do Perde são as três peças de formatura do Curso de Teatro da Universidade de Londrina e o meu trabalho que é dia 10 e 11 um espetáculo para aqueles que ainda vão nascer que é um espetáculo sobre o Holocausto na Vista né sobre a experiência que os atores tiveram ao estudar o Holocausto na Vista tá e tá bem interessante bem forte bem adulto bem sério bem responsável eu gostaria muito que alguns de vocês pudessem assistir a gente tá divulgando também tenho o prazer de dizer que este espetáculo ele veio de um estudo meu sobre a pensadora política Ana Ari que estudou a banalidade do mal né ela pensa como é que uma pessoa é capaz de realizar o mal no outro por exemplo tortura essas coisas quem tem coragem de fazer isso o que que sente o humano quando faz isso e ela criou conceito de banalidade do mal né ela vai dizer que fazer o bem é uma decisão radical fazer o mal é só ficar parado que o mal acontece o mal é banal e a gente estudou isso pra fazer esse espetáculo então gostaria muito que quem puder ver né vai acontecer dia 10 e 11 agora agora de novembro na divisão de extêmicas que é na celta-se que é a filha aqui em Londrina também pra dezembro vai estar saindo um livro sobre esse espetáculo sobre a Hannah Ames que a gente produziu nos últimos 4 anos tá não é propaganda só não é porque ele sintetiza esse estudo que é bastante sério bastante importante né e a gente sabe também que é livro não dá lucro né então não é não se trata de servidão a comercializar as coisas não é a minha impressão continuidade que eu quero falar de quem eu sou né e acho que meu pensamento você pega um livro você carrega o pensamento de pessoa né bom eu encerro aqui e começo então a responder as perguntas né avaliação cada cada um do das ideias do 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 estudo né do arquivo que você tem que mandar são exercícios de criação né eu acho que você tem que fazer anotações pra pensar pra projetar né porque entre a ideia que eu tenho no começo e o que eu consigo fazer existe em caminho então projete este caminho a questão da avaliação eu vou repetir um pouco o que eu falei da outra vez né é é é você precisa se satisfazer entende eu acho que tanto os tutores eu e mesmo o mundo as pessoas que fazem direito do trabalho elas precisam ter acesso a alguma coisa que você fez com critério com responsabilidade com gosto e a gente saca isso na obra e qual que é o problema a gente está falando de projeto artístico quem sou eu que vai dar nota pra um projeto artístico de alguém mas eu posso reconhecer a validade do projeto artístico se ele foi uma entrada pessoal responsável intensa ele fala comigo entende não é um texto escrito ou uma prova você vai fazer uma fotografia a fotografia é bizarra feia torta recorcida salvosista plástica é organizada suja eu não sei quem foto é né eu não sei eu pedi acho que oito fotos mas faça trinta mil você está fora né não se contente com o mínimo mas isso pra sua vida pra mim eu já sou rapel não ia ter esse curso não se contente com pouco né pode ser uma postila que ela é básica e ela tem um material interessante ele é instigante se você está estudando arte é porque algum detalhe você já tem assim né então já está entrando nesse caminho então vá pra pra esse excesso exagera reforce use a arte pra fazer aquilo que você não faz no dia a dia porque no dia a dia já está fechado né no dia a dia os espaços que você tem serviço cada espaço é uma coisa só a gente não consegue pensar a sala de aula de outra forma o que pode acontecer ali? aula né a gente não reelabora na arte pode botar tudo faz tudo com a sua cabeça né e essas pequenas atitudes elas nos preenchem tá então não se preocupa com a variação se preocupa em se satisfazer com uma obra que a hora que ela chega em mim eu vou falar uau tem obra que é uau não tem coisa que você olha e tem coisa que eu falo uau faça uma coisa uau e aí eu vou sacar que é uau sabe você precisa ficar contente com o que você fez se você falar assim ai tem mais ou menos pra tirar nota você já se destruiu é você que tá fazendo uma coisa você vai né porque não existe isso é nós estamos falando de arte de expressão então algo que está dentro de você que você encontra uma foto inspetiente coloca pra fora de você que tem coragem de me mostrar eu não tenho como explicar isso isso é grande isso é grandioso então pensem como artistas não como estudantes servidores como gente que presta sabe não vão prestar não se coloque como um criador uma pessoa é meu filho está aqui vai crescer vai andar e vai ser feliz então vocês não se metam eu tenho que olhar pra fora e falar assim ai não posta nota é ele é ele né eu acho que tem que aproveitar o exercício pra ter isso sabe tem prova tem avaliação avaliação tem sonho pra avaliar alguém ou mesmo os doutores agora a gente consegue perceber a verdade da colocação e vai ser muito triste você fizer um curso de arte e não se colocar eu diria que você é verde né eu até respondi alguma questão mais? não? será que eu posso fechar? pessoal da técnica no guia boa noite boa noite alunos tudo bem? Alexandre Madeleine Meire Valdivinha obrigado pela presença professor muito obrigado pela web foi muito boa a esclarecedora sobre a arte a gente tem um pensamento um pouco mercantilista né como a gente está conversando antes de começar a web né e eu aprendi mais algo que vai agregar valores né sobre as vezes os meus olhares dentro da sociedade do cotidiano daquilo que é mais uma coisa que agrega pessoal vocês tem mais alguma pergunta o professor Agnaldo por gentileza que iremos fechar a nossa web tá ok gente muito obrigado até uma próxima eu estou aberto a isso se o pessoal da NAB tiver coragem de me contratar de novo a gente vai receber mais vezes e bom trabalho se esforçem bastante obrigado por optar e por arte esse mundo precisa de artistas para continuar sendo um lugar legal tá um abraço até logo tchau tchau